Alô, Rio Branco! O prefeito novo, diferente de tudo e de todos Deixa o passado pra trás, é 30, é Jarude Olha, Rio Branco tá com ele e tá querendo mudar Chega dos mesmos de sempre, é o novo que vai ganhar Olha, Jarude é o nome certo, é o prefeito novo O número certo é 30, nenhum e nenhum outro Olha, trabalho e competência pra nos representar Deixa o passado pra trás, é o novo que vai ganhar Trabalho e competência pra nos representar Jarude é o nome certo, é ele que vai ganhar Olha que eu voto no Jarude, 30 pra mudar O número é 30 e depois...